E aí, Aidei, essa aqui ó, é pra aqueles emocionadinhos lá, tá ligado? Ficar roubando senhorinha na rua, vai pensando viu, que cê não tá sendo visto Aí vai pensando, aí vai pensando Aí vai pensando que tá mel, que tu não tá sendo visto Roubando na favela, levando os bira no grito Melhor tomar juízo, melhor tomar cuidado Começa a agir no certo, pra você não ser cobrado Tô todo emocionado, achando que tá uva Mas vai ficar macio, depois que tomar um raço Mantém a sua postura, começa a andar certo Se não vai ser cobrado, é madeirado, papo é reto Em cima do correto, sem pano, papo e lanta No louco o mundo é fato, que tu colhe, que tu flanta Se eu vacilar da panha, tá certo, fica bambam Mais uma lança, meto do maloqueiro do santa Mais uma lança, oi do maloqueiro do santa As molde tá se encanta, recalca, não se espanta Me fica implacionado, tá blocada, que vai lança Pode queimar seu banco, vai longe das crianças Respeita a pivetada e se der pé vai ter cobrança Respeita a pivetada e se der pé vai ter cobrança Se der pé vai ter cobrança Coloca, coloca na balança, coloca na balança Aí vai pensando, aí vai pensando Aí vai pensando Aí vai pensando que tá mel, que tu não tá sendo visto Roubando na favela, levando os bira no grito Menor toma juízo, melhor tomar cuidado Começa a agir no certo pra você não ser cobrado Tô todo emocionado, achando que tá uva Mas vai ficar macio, depois que tomar um aço Mantém a sua postura, começa a andar certo Se não vai ser cobrado, é madeirado O papo é eco Em cima do correto Sem pano, papo e lanta No louco o mundo é fato Que tu colhe, que tu flanta Seu vacilado apanha, tá certo Viga bamba Mais uma lança Meto do maluqueiro do santa Mais uma lança Oi do maluqueiro do santa As malditas se encanta Recalca, não se espanta Me fica implacionado, tá blocada, que vai lança Pode queimar seu banco, vai longe das crianças Respeita a pivetada e se der pé vai ter cobrança Respeita a pivetada e se der pé vai ter cobrança Se der pé vai ter cobrança Coloca, coloca na balança Coloca na balança E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já! Godó Explode Funk Tudo em um só canal E aí? E aí? E aí?